Glória a Deus! Faça isso comigo não, gente! Sou idosa, infarto! Que delícia estar aqui! Vocês são lindas! Bendito seja o nome do Senhor! Ô, Fabiola! Cadê a Fabiola? É tão lindo ver você expondo o seu segredo como uma vulnerabilidade, né? E eu quero te dizer uma coisa, minha linda. Quanto mais a gente envelhece, nosso senso de responsabilidade aumenta. Mais borboletas no estômago. Às vezes as pessoas pensam assim, Helena, você tira de letra. Gente, eu estou tirando cada dia menos de letra. E o meu desejo é que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Fica firme aí, viu, minha linda? Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês o meu segredo. O meu segredo... É a simplicidade. É aquilo que eu busco. É aquilo que me inspira, aquilo que me motiva. É aquilo que eu almejo um dia alcançar. Segundo o dicionário, simplicidade é a qualidade do que é simples. Naturalidade, singeleza, facilidade. Os sinônimos que estão também descritos no dicionário são honestidade, humildade, genuinidade, autenticidade. E os antônimos são arrogância, fingimento, complicação, falsidade e malícia. E quando a gente olha para esses atributos, sinônimos e antônimos, a gente identifica a personificação da simplicidade. Jesus, o Cristo. Jesus podia ter nascido numa linhagem de sacerdotes em Jerusalém. Mas a prova é o Todo-Poderoso colocar seu filho no ventre de uma jovenzinha que tinha cerca de 17 anos. Filho de um carpinteiro. Jesus nasceu acidentalmente em Belém. Belém, para quem conhece, até hoje Belém é uma cidade pequena. Comparada, não vou nem dizer São Paulo, né? Mas comparada a qualquer cidade do interior, Belém é uma cidade pequena. E ele nasceu em Belém, não numa hospedaria. Ele nasceu numa estrebaria. E algumas pessoas já tentaram dizer que foi circunstancial, que a carpintaria era um ofício caro, que foi porque não encontrou lugar na estalagem. Gente, Deus é Todo-Poderoso. Ele abre lugar onde não tem. Então foi do propósito de Deus, Pai Todo-Poderoso, que seu filho nascesse no lugar onde os animais se alimentam. E isso põe a gente para pensar. O rei de toda glória, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, um lugar ainda mais desprezível. E seu ministério se deu em toda a região da Galileia. Uma região de pescadores, onde o povo era misturado. Que paradoxo. O Messias, que os judeus aguardavam, era majestoso, poderoso, iria destronar o Império Romano. Mas Deus usou seu filho para destronar todos os outros reis e todos os outros reinos. Jesus habitou entre o povo, Jesus andava no meio do povo. Tanto é que foi um escândalo, quando ele na sinagoga, diz que a palavra se cumpria nele. Tentaram, vamos empurrar esse cara, está louco. Como assim? A gente conhece a mãe, o pai, os irmãos? Ele cresceu aqui entre a gente, está falando? Ele está chamando o cumprimento da profecia para si? Não, está doido. E assim, como os judeus esperavam um Deus majestoso, um Messias majestoso. Porque o parâmetro de comparação era Davi. Era Salomão. Mas Jesus manda. Jesus. Deus manda Jesus. para uma vila de pescadores, para uma cidade pequena. Quando na Bíblia os grandes falam, esse Galileu. Galileu era um sinônimo de gentalha. Mas aquele homem simples, que não tinha nenhuma túnica, nenhuma capa de reserva. Não tinha onde reclinar a cabeça. O mais letrado dos discípulos foi o que traiu. Isso tudo fala para a gente que há um valor, um poder que flui da simplicidade. E nessa pandemia a gente pôde avaliar isso de bem perto, que realmente é importante na vida. O que adiantou a conta cheia de dinheiro para muita gente? Absolutamente nada. Eu não estou fazendo aqui, gente, uma apologia à pobreza. Uma apologia à ignorância. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que Jesus era o rei, tinha todo o poder em suas mãos. O governo está sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Mas na hora que ele está morrendo, na hora que ele estava prestes a encarar a cruz, ele deixa o legado. Gente, se eu estou no leito de morte morrendo, o que eu vou deixar? Eu vou chamar os meus filhos, o meu marido, o que eu vou falar para eles? Eu vou enfatizar, se eu tiver a oportunidade, num leito de enfermidade, se eu tiver a oportunidade de dizer o que é mais importante para mim, eu vou reunir a minha família e vou dizer para eles, vivam para Deus, se gastem para Deus. Não há outra vida longe de Deus. Eu vou enfatizar isso. Jesus está no seu último momento com os seus discípulos. Ele estava prestes a ser crucificado. E na sua última refeição, ele resolve enfatizar o ensino. Ele se cinge de uma toalha e lava os pés dos discípulos. Sendo grande, ele se torna o maior. Quando terminou de lavar-lhes os pés, diz João 13, 12 a 15. Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então, lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão? Pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E a gente faz muitas cerimônias de lava-pés. Mas, geralmente, as cerimônias de lava-pés, que eu já vi, a maioria delas esmagadora, era uma pessoa influente, famosa, já com o nome, com o ministério reconhecido, lavando o pé de outra pessoa influente, famosa, com o nome já reconhecido. Eu nunca vi, e olha que eu já andei bastante por aí, um líder proeminente, chamando o faxineiro da igreja para lavar o pé dele. Mas foi isso que Jesus fez. Então, no modelo de quem que nós estamos sendo moldados? Em contrapartida, enquanto Filipenses diz que, o apóstolo Paulo está exortando os filipenses, tendem em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome, que é sobre todo nome. Há um poder que flui da autonegação, que flui da simplicidade, que flui das coisas mais triviais da vida, o poder de estar com a família reunida ao redor da mesa, o poder de um abraço, o poder dos olhos nos olhos, o poder da verdade, o poder da sinceridade, o poder do café descendo no coador. A vida é feita de momentos maravilhosos e quando você para para contemplar os momentos mais maravilhosos, os momentos maravilhosos, tem que poder abraçar um filho, em beijar o marido, o amor da vida, mas a gente está buscando caminhos elevados para nós e nós estamos querendo seguidores no Instagram e a gente está querendo estar entre os grandes e tirar foto para pôr no Facebook, para aparecer para os outros, para os seus amigos, a gente já veio pedir foto para mim, se a Helena tira uma foto comigo, minha amiga vai morrer de inveja. Não, Helena, eu quero tirar uma foto com você porque você me abençoa tanto, eu te amo, eu te amo, Helena, ama não, gente, vocês amam o que eu faço. Porque se amanhã eu te decepciono, você me apaga do álbum do Facebook. E o nome disso é idolatria. E nós estamos envolvidos na idolatria porque nos falta simplicidade, nos falta apreciação das coisas simples. Se você olhar para mim e falar assim, Helena, come arroz e feijão igual eu. Então, quem é Deus e quem flui na vida da Helena vai ocupar o lugar na sua vida. Nós temos que voltar à simplicidade. Porque enquanto nós estivermos buscando projetos de poder, Satanás vai estar disposto a financiá-los. Ele foi no Éden. Ele foi no Éden e ele pergunta para a mulher, mas como é que é? Como é que é que Deus falou? Que você comia do fruto? Não, que isso, menina? Não, claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. O mesmo, a mesma fagulha que deu o começo a carreira de Satanás é a mesma que ele sopra para a alma feminina. Você merece mais. Você se submeter, obedecer, independência. Foi a independência que nos arruinou. É na dependência de Deus que nós somos curados, que nós somos supridos. Mas para nós nos colocarmos nesse lugar, nós temos que entender que somos necessitados. A igreja de Laodiceia estava tão equivocada. Você pensa que tem prato, que tem ouro, que tem poder. Igrejas grandes, painel de LED. Mas você é cego, pobre e nu. E Deus colocou a gente no cantinho do pensamento nessa pandemia. Para nós alinharmos o nosso coração com os sonhos, os planos e os projetos dele e não os nossos projetos particulares de poder. O poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele. Quem vai pôr ordem é ele. É tudo sobre ele. E quando a gente olha para Jesus, que modelo de simplicidade. Os discípulos, vamos agora, vamos tomar o poder agora, vamos, você vai ser levado agora, aproveita que o povo está quente, aproveita que o povo está empolgado, vamos lá. Ele não, meu reino não é desse mundo não, gente, vocês não estão entendendo. Quantas vezes nós nos apegamos em nossas reuniões e nós saímos cheios, obesos espiritualmente. porque nós recebemos, 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 mas não liberamos, não compartilhamos, não transbordamos. A gente quer que Deus nos dê, nos dê, nos dê, nos dê, nos dê. E aquele evangelho que rasga, e aquele evangelho que fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é interessante que é o contraponto da palavra simplicidade, é arrogância. Arrogância é quando você se vê maior do que você realmente é. Quando você olha para o faxineiro e não cumprimenta ele. Quando você olha para o porteiro do seu prédio e não cumprimenta ele. Mas quando encontra com o pastor famoso, Oi, pastora, paz do Senhor, eu sou teu servo. Fingimento. Falsidade. Tantas coroas que Jesus rejeitou, nós estamos querendo conquistar. E por causa dessa visão equivocada. Às vezes vocês olham para a gente e falam assim, ah, isso não é para mim não. Isso é para a Helena, para a Thaleta, para a Êxula. Por quê? Nós somos tudo feitos do mesmo material? Nós somos mulheres que esbarramos nas nossas limitações todos os dias? Nós temos orações que ainda não foram respondidas? Nós travamos nossas lutas particulares? E eu não preciso de contar para vocês as minhas? Porque a mídia já tornou conhecida? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo para quebrar o espírito da idolatria. E vocês entenderem que somos feitas do mesmo material. choramos as mesmas dores, lutamos as mesmas guerras, mas aquele que está em nós já venceu e vai nos levar a vencer também. A última palavra é dele. A última palavra sobre os nossos filhos é dele. e nós não vamos desistir. Mas para isso a gente tem que se despir dessa ilusão de vender um peixe de que você é grande na terra. No Instagram a vida de todo mundo é linda. Mentira! A fábrica de ilusões. Vamos simplificar, gente. Deus quer usar a sua vida na sua vizinhança. Helena, mas eu... Eu? Eu? Sozinha? Eu compartilhei aqui no período anterior e vou compartilhar agora para encerrar. Ontem eu fui na praia. Depois de uns 10 anos que eu não pisava na areia. Porque a gente passa pelo mar. Oi, mar! A gente que é mineiro, né, gente? A gente gosta de um mar. Mas ultimamente, nos últimos 10 anos, eu fiquei, oi, oi, oi. E ontem eu matei a saudade de pisar na areia. Tomar água de coco. E a gente estava em Vitória, Espírito Santo. Tem uma prainha lá no fundo. Chama Curva da Jurema, se eu não estou enganada. E aí, estava lá tudo sossegado. Sabe aquela coisa boa, os botecos não ficam com aquelas músicas. Então, estava tudo sossegado. Aí, uma pessoa resolveu sair de casa com a sua caixinha JBL. Era os bares? Não! Era um! Com a caixinha JBL. Não era uma caixona JBL. Era uma caixinha. E ele colocou a mesa dele no meio, porque estava todo mundo meio que distanciado, assim. Ele colocou a mesa no meio. E colocou as músicas que ele mais gostava. E que não tinha nada a ver com as músicas que a gente gostava. E aí, todo mundo incomodado com a música, mas todo mundo não falava nada, né? Todo mundo caladinho para Jesus da Vitória. Aí, eu olhei para ele e falei assim, impressionante, né? Porque uma pessoa resolveu sair de casa e vir para a praia com o JBL. Nós, todos aqui nessa praia, não tivemos sossego. E na mesma hora, eu falei assim, mas o contrário também pode ser. Uma única pessoa. Simples. Não precisou de uma plataforma. Não precisou de um carro de só. Precisou de uma grande estrutura. Um homem e um JBL. E todo mundo ao redor foi afetado. Não menospreze o poder da simplicidade. Olhe as pessoas nos olhos. Não trate as pessoas como se fossem seus empregados. Coisa boa da vida é as voltas que a vida dá. Eu me lembro da Eishla falando que uma vez ela foi numa igreja ministrar. Me corrija se eu estiver errando, tá, Eishla? Ela foi numa igreja ministrar e ela notou que tinha uma moça servindo a mesa ali, os pastores, né? Ela que foi ministrar com muita atenção e com muita descrição. Era uma moça que transitava ali e ela chamava atenção pela simplicidade, pela percepção e pela descrição e sempre servindo todo mundo. E aí a Eishla comentou com a pastora da igreja, nossa, que moça joia que você tem aqui. Ela está servindo todo mundo com tanta excelência, com tanto cuidado e ela é tão discreta. Pois é, não te conto nada. Essa moça é esposa de um deputado e ela está sim servindo a Eishla, é mesmo. O nome da moça é Michele Bolsonaro. Eu adoro essas voltas que o mundo dá. Simplicidade. Use o que Deus colocou nas suas mãos. Pare de dar pretexto. Quando eu formar, quando eu for grande na terra, quando eu tiver tantos seguidores no Instagram. Quando o Senhor descer, sabe? O profeta falar para mim, eis que te chamam, que te digam, que não sei o que. Para de ficar na expectativa de gravar um single e pôr no YouTube. Vai cantar no hospital, vai cantar no asilo. Vai derramar o seu dom de Deus. Te chamou para colocar o seu dom. Floresça. Floresça. E não menospreze os pequenos começos. É na simplicidade. E Deus faz o que sempre, só Ele, pode fazer. Deus abençoe vocês. Aplausos. 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 Obrigado.